Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima Começamos o programa Madrugada com Deus desse domingo Domingo que é do Senhor Eu quero começar o programa de hoje dizendo Nunca, em nenhuma circunstância, desanime Em nenhuma circunstância, desanime Pois a forma de provarmos a nossa fé É se manter seguros mesmo diante de toda e qualquer turbulência Sabe, o Evangelho fala que devemos construir a nossa casa Em cima de rocha firme Pois se você construir sobre areia Vindo um vento, pode levar tudo O que interpretamos disso é que Se a nossa fé é formada em rocha firme Possa acontecer o que for Ela não vai se abalar Quando se constrói uma fé em areia Quando as coisas estão bem Quer dizer, o tempo está agradável O vento está harmonioso Está tudo bem A fé está ali, viva Mas, quando vem uma tempestade Ventos fortes Pronto Ah, não acredito mais em Deus Não acredito em mais nada Poxa vida Ouvi tanto falar disso, daquilo e não aconteceu Ah, não acredito mais É a demonstração De que essa fé não for alicerçada Em Deus Não for alicerçada nos ensinamentos de Jesus Eu creio Eu creio Eu creio Não importa a dificuldade Deus estar à frente Deus estar à frente Deus estar à frente Vamos fazer a nossa prece Neste dia Domingo Da família Pedimos a Maria Santíssima Que apazigue os nossos corações Que acalente o teu coração Que você fique em paz Mesmo vivendo as situações Que você não gosta Mas que você fique em paz Consciente de que há uma força superior Trabalhando a seu favor Tenha certeza disso E que nenhum mal é eterno Eterno só você Todo mal passa Todo mal passa Todo mal passa E agradecidos Mãe Maria Pelas bênçãos de Viver Pedimos Que o seu amor Nos tranquilize E dizemos Ave Maria Senhora do amor Que ampara e redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão A vossa missão sublime Cheia de graça E bondade É por vós Que conhecemos A eterna revelação Da vida Em seus dons supremos O Senhor Sempre é convosco Mensageira da ternura Providência dos que choram Nas sombras Da desventura Bendita sois vós Rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro Da humildade Entre as mulheres Sois vós A mãe das mães Desvailidas Nossa porta de esperança E anjo De nossas vidas Bendito fruto imortal Da vossa missão De luz Desde a paz Da manjedoura As dores Além da cruz Assim seja Para sempre Ó divina Soberana Refúgio Dos que padecem Nas dores Da luta humana Ave Maria Senhora do amor Que ampara E redime Ai do mundo Se não fora A vossa missão Sublime Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Maria Santíssima Que esse amor Possa fazer com que Os nossos corações Unam-se Unam-se Cada vez mais E que possamos Praticar o bem A todas estas pessoas Que nos cercam Pois não são Pessoas estranhas São de fato De fato Parentes Nossos Estes mais próximos São aqueles Consanguíneos Mas estes Que nós convivemos Estes do trabalho Do dia a dia Também são parentes Porque são todos Filhos de Deus Como eu Ou como você Então que Tenhamos condições De viver em harmonia Com toda a nossa família Família humana Família universal Bom Passamos a palavra Então a espiritualidade Hoje quem representa Essa espiritualidade É Yasmin Salve Jesus Salve Nossa Senhora Madre Santíssima E salve Nossa Padroeira Santa Saracali Eu quero A falar um pouco Sobre a importância De não se deixar Levar Pelas mídias sociais O que tu tem que fazer Contra os vírus Que a maioria Estão preocupados É se prevenir Se resguardar E o alimento Mais importante Para tudo isso A água Energizada Higienizar as mãos Ambientes 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 com boa circulação Ambientes com boa circulação E o mais importante de tudo isso Aumentar Porque todos aqui Principalmente os mais experientes Na época que nosso Senhor Jesus Cristo Andou pela terra Também tinha as pragas Também tinha as pestes E nem por isso ele deixou de fazer o seu trabalho. E ele sempre fez o trabalho com muito amor, com muita fé. O que tu tem que fazer é cuidado, tenha cuidado. Cuidado de higiene é muito importante. Use água prata, use água cobre. Pinga nela os olhos, água prata, nela a narina, tome própolis, vitamina C. É muito importante para aumentar a tua imunidade. Todos os cuidados são necessários. Mas o cuidado maior é o que tu pensa, é o que tu atrai para ti. Então, saibam o que fazer para não se entrar em desespero, para não entrar na vibração que os outros gostariam. Tudo isso já está acontecendo há muito tempo. Todos foram alertados há muito tempo. O que cada um precisa fazer é se fortalecer. Cuidar dos idosos, dos anciãos, como chamamos, das crianças, porque eles dependem do outro para fazer. É simplesmente cuidar. Mas a oração é o principal remédio. E todos os espíritos estão trabalhando incansavelmente para limpar, junto com Miguel Arcanjo, todas as energias, dissipar e fortalecer cada um para levar tudo o que não é de vós embora. Não entre na energia de pânico. Não entre na energia de medo. Porque quando você tem medo, se tu anda pela rua, tem um cachorro, e tu demonstra que tem medo, ele vem. Não é verdade? Então, o que tu tem que fazer? Eu confio nos cuidados de higiene que tenho que praticar. Se eu sei que não era para ir em determinado lugar, eu não vou. Se eu tenho que me cuidar, eu vou cuidar. E assim, o resto nós faremos. Está bem? O que hoje eu quero dizer? Tudo isso faz parte da evolução. Tudo isso faz parte do crescimento. Tudo isso faz parte... Já tiveram outros vírus, já foram embora. Outros chegaram, também já foram. Este também está e também vai embora. O que não pôde entrar em pânico. O que não pôde entrar em pânico. Peçam sempre proteção do Mestre Jesus. Cuide da alimentação. Cuide da água que tu bebe. Uma água alcalina protege teu corpo de várias doenças. Limpa o que não está em ordem e protege o que está em bom funcionamento. Santa Sara sempre esteve à frente da multidão. Dela multidão. Conduzindo, amparando. Autorizada pelo Mestre Jesus. Então, os que acreditam os simpatizantes, como alguns dizem acalme os corações e tenham sempre a certeza que não cai uma folha de uma árvore sem a proteção de Deus e muito menos sem sua permissão. Tudo o que acontece na Terra tem um olho que nunca dorme que está a cuidar de tudo e de todos. Então, confie na medicina do Cristo que pode colocar em um copo com água o remédio que tu precisa. Agora, o mais importante é a tua fé. Fortaleça a tua fé. Jesus, quando pediu para João batizá-lo foi um lindo exemplo. Confie em quem está ao teu lado. quando Jesus transformou água em vinho. Um exemplo de fé para mostrar que tua água pode transformar no melhor remédio que tu precisa. aprenda a ouvir aprenda a ouvir a intuição aprenda a ouvir aquela voz bem baixinha que te diz o que fazer. alguns sabem que quando não ouve essa voz nem sempre as coisas saem do jeito que gostariam. Mas, quando ouve esta voz que é tua alma tua intuição dizer tu encontra a solução para algo que tu buscava há muito tempo. Então, não perca a força interior. Cuide dela mente. A maioria das doenças não estão no corpo físico simplesmente. Elas começam no pensar no achar no duvidar e tu começas a trazer do invisível para o visível. Assim como tu também pode trazer a cura pode aumentar tua fé pode mudar a tua vida financeira pode mudar a energia de teu lar de teu trabalho tudo usando o poder do pensamento. as vezes alguns vem a car quando vai se embora e começa a refletir sobre la vida e começa a ver coisas que antes não enxergavam porque tirar o lovel dos olhos e olhar dentro dos teus olhos que tu vai encontrar as respostas para a maioria dos seus problemas. cada um aqui está sendo cuidado amparado e protegido pela falange de Madre Santíssima pelo anjo da guarda de cada um Dr. Bezerra de Menezes junto com seus trabalhadores com a permissão de Dr. Adolfo já estará cuidar de cada um há muito tempo. Então meus irmãos acredite sempre que não há mal que dure uma vida inteira e que a calmaria chegará e que tu tem que estar sempre preparado para provar para Deus a tua fé porque é fácil dizer que tem fé quando está tudo bonito tudo belo a saúde perfeita o financeiro perfeito o difícil é no momento de mais tristeza de mais dificuldade provar para ti e para nosso senhor senhor eu creio em ti tu conheces o meu coração tu sabe da minha dor tu sabe das minhas tristezas então senhor atenda o meu pedido de uma filha de um filho que tu conhece tão bem se eu mesmo senhor não acredito em mim que eu pelo menos possa acreditar em ti e recomeçar a minha jornada enquanto vida tiver na terra que tu nunca deixe morrer a chama por menor que seja da minha fé da minha força da minha perseverança que que quando eu já não tiver mais força para sair de meu quarto de minha casa do meu trabalho tu acenda esta chama para que eu possa ter uma direção e caminhar em busca da luz e em busca do meu sucesso porque eu creio em ti senhor todos nós cremos em ti quando tu não tiver mais cabeça para pensar que tu coloque um pouquinho do teu amor para que eu possa ter forças para recomeçar isto é falar com Deus quando pedimos para orar alguns falam mas eu oro tu decorou a oração tu fala o que aprendeu oração com Deus é tu falar aquilo que tua alma sente é quando as palavras decoradas não funcionam mais e tua joelha tranca ali a porta do teu quarto delo lavabo onde quer que tu esteja e clama ao pai no momento de aflição todos que são pais sabe que um pai só não atende uma mãe o apelo de um ninho ou de um filho se não puder porque porque os pais fazem o impossível porque o possível todos podem fazer mas faz o impossível para atender os seus filhos e nós todos encarnados desencarnados temos um pai que não esquece de nós tem um pai que sempre desperta em nós o nosso melhor e faz cada um acreditar na própria força na própria fé ou na fé de alguém para se espelhar para levantar da cama e seguir em frente mudar aquilo que te incomoda é um dever é um direito que cada um de vocês tem porque somos todos filhos do mesmo pai da mesma madre então temos os melhores psicólogos os melhores consultores para cuidar de nossa finança os melhores economistas sempre que pedimos com fé nosso senhor caridosamente manda seus emissários para nós para nos auxiliar então peçam levanta de la cama levanta de la cadeira levanta de lo sofá e faça seu pedido secreto a nosso senhor muitos acabaram de fazer e sigam sem olhar o que ficou para trás que que o amor de nossa senhora de jesus cristo de santa saracali de são miguel arcanjo e de toda falange de adolfo chutes e de vezerra de menezes acompanhe cada um de vós salve jesus graças a deus graças a deus você sabe eu agradeço muito a espiritualidade todos os dias trazem mensagens e mensagens para que nos enriquecemos nos tornemos mais fortes mas olha muitas pessoas não sei se você é uma delas pergunta qual a minha missão qual é a minha missão queria tanto saber qual a missão da minha vida é muito simples quando você entende que quando reencarna você é responsável e tem como missão cuidar da pessoa mais importante que existe na matéria é você é você então a sua missão é cuidar de quem de você desta pessoa mais importante qual é a segunda missão pois nós trazemos pelo menos três a segunda missão é você se harmonizar com aqueles que você chama de família que são espíritos afins não nasceu na família por um acaso é para que haja uma reconciliação entre as almas então você precisa sim manter esta união familiar cuidar cuidar daqueles que você como espírito se comprometeu a vir nessa vida não casualmente nesse grupo e a terceira missão é propagar o bem ao máximo de pessoas que significa isso procurar ajudar de alguma forma contribuir para o bem de todas as pessoas que cruzem em seu caminho a pessoa que procura cumprir essas três missões ela de fato vai se realizar na vida dela então está aí você que queria saber pronto já sabe bom vamos agora a sala de concentração sala de concentração intercâmbio mediúnico só quando cada um tiver humildade coração limpo em tudo que fizer qualquer pessoa pode fazer isso não tem seres privilegiados tem pessoas que se dedicam a ser médicos e o fazem por prazer os espíritos vão ali operam por ele ele nem sabe como é que foi feito a cirurgia isso é uma coisa muito simples tem que ser muito sincero com você em tudo só isso humildade sinceridade muito amor em tudo que você fizer só isso mediunidade não é um processo exclusivo para meia dúzia pessoas não conhecimento é fácil só você pesquisar o treinamento é difícil a pressa que gera ansiedade diante dos fenômenos é o que atrasa a sensibilidade de cada um quando as pessoas pararem de querer criar fenômenos nelas e passar a simplesmente fazer o beabá elas avançam assim gigantescamente mas enquanto elas quiserem apenas sentir o espírito para falar eu vi eu sei eu senti eu sempre ouvi doutor Adolfo eu sempre me disse tudo que você ouvir tudo que você aprender é para você para vivenciar são os grandes questionamentos que se tem dentro da nossa casa dos médios da nossa casa eles tomam muitas vezes uma postura errada diante de tudo aquilo que eles passam para os outros postura é o que você é como homem como pai como trabalhador como tudo como tudo são as coisas que as pessoas questionam na nossa casa a postura nos médios uma coisa é você ser um porta-voz não, mas você quem falou foi fulano não sou eu minha cabeça é outra pois claro você tem que exemplificar aquilo que você transmite aí você ganha moral moral no que? na humildade a pessoa vai não, ele vivencia falam x, y, z mas ele está ali na linha dele na humildade fazendo trabalho ajudando perdoando não sendo rancoroso não perseguindo não isolando não maltratando não xingando não ofendendo quem quer que seja e é tão simples ter isso é só você ser verdadeiro com tudo que você fizer é só isso é só isso nós sempre falamos quando o médium está presente há toda uma mudança energética no ambiente quando o médium nunca pode chegar e falar os espíritos estão aqui não funciona desse jeito se o médium está vendo os espíritos é bom o médium ficar ali bem atento porque se ele fizer qualquer besteira os espíritos estão ali bem dele achar que eles estão ali para apoiá-lo estão ali para vigiá-lo para ver a postura dele entendeu? você nunca pode usar o nome de espírito para obter favor nunca pode usar o nome de espírito para repreender você nunca pode usar o nome de espírito para prejudicar quem quer que seja ala de concentração intercâmbio mediúnico quantas informações nós estamos aprendendo não é? nosso amigo Gilberto Rissato vem trazendo essas informações riquíssimas riquíssimas você sabe que tem um porém não dá mais para alegar ignorância ah eu não sabia não dá mais né não tem como como é que eu vou dizer que eu não sei se eu já sei então se eu já sei eu tenho que implantar eu tenho que exercer não dá para chegar no mundo espiritual e dizer ah eu não sabia que a minha felicidade dependia da da prática da prática do bem de contribuir com a felicidade do outro não sabia disso se eu soubesse eu tinha feito não dá mais porque você sabe a sua felicidade é proporcionar felicidade ponto da mesma forma que para receber um sorriso dê um sorriso para estar bem com a sua vida pratique o bem na vida dos outros de quem precisar esse é o caminho faça o próximo que queres para si mesmo amanhã estaremos de volta que esse domingo seja de muita paz em seu coração e muita mas muito compartilhamento do seu amor com todas as pessoas da sua família salve Jesus salve Maria Santíssima Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você do Templo Espíritu 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 do Templo Espíritu